Olha, não sei se ainda não tinhas filmado esta parte. Ah, isto é uma experiência, pá, muito, muito... Uma experiência muito, muito gratificante. Olha o calo, como que está lá? Pintetas. A senhora a tortada do pano entrou em ação. Hã? A senhora a tortada do pano entrou em ação. Hum, mesmo. Hum, que é uma. Olha aquela que foi transformada em picar. Aquela aqui. Veja o 504 transformada em picar porque estava ali. Não, mas aquela foi cortada. Aquela foi cortada e transformada. Tinha lá tudo. Nós temos cães? Tinha? Tinha. Tinha, eu tenho cães. Tinha, eu não tenho cães em casa, mas cães eu tenho. Eu tenho apenas um cães. Eu tenho um cães que não têm. É um cachorro aqui. É um cachorro. É um cachorro. Ou você vai para o barbeque? Aaaaah! No dia a dia, dá-lhes o rádio. No dia a dia, com o rádio. Realmente? Só o rádio? Eles parecem como chineses. Só o rádio. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não ia ver nada mesmo. Isso é um jeito, né? Não, é um jeito, né? Não. Vem aqui, né? Não tem como sempre que o voo vó. Preciso ver. Não tem como e o tempo. O que é, é? É o que? Se estiver aqui, tem uma vantagem, a maioria que está a perceber, são mais cuidadosos. Horas, alguma vez, de Gita ou na Índia, estou passando ali no prego. Também não vi, não vi, não vi, espalhou o caminho. O lado é o lado, certo? Sim, sim, o lado direito é o lago. O lado é o lago, o lado é o vinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Baby, baby goat. O que é o mais africano que eu sou falar é isto? É ch nota. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A gente vai subir, a bicicleta é feita. Se o meu compras uma daquelas bretas chinesas que me tomou, não sei, a sobrinha três e quatro, pegamos, ó, e não tens de pedalar. Safar e salama. Safir e salama. Ah, safir. Ah, vai ser, Johnny. Safir e salama. Não, já está... Você está jantando um vento e vai chegar aqui de um bando? Não. Não consigo depois cruzar para a direita, para a esquerda, mais que assim. Não, já está... Não, já está... Não, já está... A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Olha que ele parou a caminho. Dejei só um bocadinho a cabeça. Aqui está o pai. Este é o pai. Sim, sim. Can u se ver within the pool there is some tooth? We see a lot there is a lot of baby There is so many babies there is another number of babies over there So cute ... e lá para ele? Eu estou a fazer poupa caralho para o lado mas ir a ela logo a pertencer da confusão que estava ao lado Gira o pai, a mãe e o filho ali Muito bom Estão aqui Com esse flash vais a fugir para toda a gente Vais a fugir para as mesmas Mas bem aí, Antônio Fischoa Isto aqui dá um grande stage mesmo Meu Deus, forest, forest, forest Amazing spot Me make a small video while you drive Eu não faço voltas Eu faço depois videos Com montagens e isso E depois explico O video que tu fizeste para mostrar É lógico Porque quem não esteve cá É uma ganda seca Até para mim é uma ganda seca Às vezes quando estou a fazer isso Dito O que é esse? O que é? É só isso É uma ganda É uma ganda Muita moça, o seu avião está passando. Não tem mais de moça. Ah, se a gente tem que usar para a tocaça, se a gente vai avançar. Na tocaça, se a gente vai avançar aí. Por esse sentido. Vai avançar aí, ela é frutinha. Olha a única coisa. E aí, o que é 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 o que é. E aí, a carrada de onze. E aí, a carrada de onze. Eu me impressiono que eles não saem para o carro e coisas assim. Oi, Bruno! Olha, ele estava ali a fazer um bico, olha. Eu vou ficar com a mão. Eu vou ficar com a mão. Bem. Eu vou ficar com a mão. Então, isso é um bico. Eu vou ficar com a mão. Depois de terça. eu vou pegar a mão. E é muito bom. E aí, eu vou pegar a mão. Eu vou pegar a mão. Hum, eu vou pegar ele e aí. Eu vou pegar. Eu vou pegar o bico. Eu vou pegar a mão. O outro tem seis, cinco. O outro tem, o outro tem. 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 O outro tem. O outro tem, o outro tem. 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 Mas isto é o apito igual ao do comboio. Bela da vilezinha, tem tudo e mais um par de votos. Acaso não é votos, é sandália. O que é o clube? Estar princê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê. Estar princê-cê-cê. Estar princê-cê-cê. Estar princê-cê-cê-cê.